Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 30 de março de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Cidade Prefeitura promove bate-papo sobre empoderamento e superação dos desafios da mulher com Carima Orra. Uberlândia está entre os dez municípios do interior do país que mais geraram empregos em fevereiro. Alunos da rede municipal participaram de aulas sobre educação alimentar e implantação de hortaliças. Quinta-feira tem celebração pelos 14 anos do Centro de Convivência e Cultura de Saúde Mental. E ainda, Procon Uberlândia esclarece sobre o pagamento de boletos vencidos no fim de semana. A partir de agora, essas e outras notícias você confere na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Na tarde de ontem, terça-feira, vários participantes marcaram presença na palestra da influenciadora muçulmana Carima Orra, que abordou o tema Superando os Desafios da Mulher. O bate-papo aconteceu no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura. O evento gratuito, promovido pela Prefeitura de Uberlândia, por meio da Escola de Governo, ressaltou a importância do empoderamento feminino, da reeducação da sociedade no combate aos diversos preconceitos e da proteção da mulher contra a violência doméstica. Carima nos contou sobre a emoção da palestra em Uberlândia. Ai, gente, foi incrível estar aqui. Fiquei muito familiar com este convite. É um prazer estar representando uma mulher muçulmana dentro de um evento tão legal como este, que está acontecendo aqui em Uberlândia. Agradeço de coração pelo convite. Foi incrível. Uma troca de informações muito positiva. Eu acho que todo mundo aqui teve algum crescimento pessoal e eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigada pelo convite. Uberlândia, amei você. Amei estar aqui, amei todo mundo que eu conheci. Está muito legal. Durante o encontro, a Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, apresentou para a palestrante o aplicativo Salve Maria e as outras políticas públicas que a Prefeitura de Uberlândia desenvolve para proteger as mulheres da violência. Uma das participantes que prestigiou a palestra foi a assistente social da Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Monte Hebron, Denise Aparecida, que reforçou a importância do Salve Maria. Olha, eu tive conhecimento do aplicativo, na verdade, em 2019. E desde então a gente veio trabalhando, assim, fazendo grupos. Como o bairro é vulnerável, e a gente tem muito caso de violência contra a mulher, então nós começamos assiduamente a fazer esse trabalho de comunicar, de mostrar para elas, né? Então, a gente começou a fazer sala de espera. Então, de manhã a gente chega, vai na recepção onde está o pessoal aguardando para a consulta e coleta e tudo, e a gente faz sala de espera a respeito do aplicativo. A gente explica como que baixa ele no Play Store, se ele é Android ou se é o iOS. O Uberlândia é destaque na geração de empregos no Brasil, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Dispositivo legal utilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para acompanhar a situação da mão de obra formal no Brasil, nossa cidade está entre os 10 municípios do interior do país que mais geraram empregos no último mês. Só em fevereiro foram mais de 1.500 novos postos de trabalho, e o objetivo da Prefeitura Municipal de Uberlândia é fazer esse número aumentar. E falando em oportunidade de emprego em Uberlândia, entre hoje, quarta-feira, dia 30 de março, até a próxima sexta, dia 1º de abril, o Cine Uberlândia promove um processo seletivo para o preenchimento de 110 vagas de emprego disponíveis em uma rede de supermercados do município. As vagas variam entre as diversas áreas, e para participar da seleção, o interessado deve procurar a sede do Cine, que fica localizado na rua São Francisco de Assis, número 1070, no bairro Lagoinha. Um grupo de 21 crianças com idades entre 4 e 5 anos viveu experiências inéditas na tarde de ontem. Elas estudam na Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Ribeiro, no bairro Santa Luzia, e tiveram uma aula sobre educação alimentar de forma peculiar, em uma plantação de hortaliças no bairro Morada da Colina. A visita serviu para mostrar etapas do percurso do alimento desde a produção de mudas até o momento da merenda na escola, além de destacar a importância de uma alimentação saudável. A diretora da unidade escolar, Adriana Mariano Junqueira, nos conta um pouco sobre a experiência. Hoje nós viemos fazer a nossa primeira ação, que é perceber o caminho que o alimento percorre até chegar às nossas mesas. As crianças perceberam hoje como se planta uma couve, como se colhe, como que cuida da terra, e assim que nós chegarmos na escola, nós iremos comer essas folhosas que foram compradas aqui hoje. Para celebrar os 14 anos da inauguração do Centro de Convivência e Cultura de Saúde Mental, que é um aliado da Rede de Atenção Psicossocial da Prefeitura de Uberlândia, no cuidado e assistência aos pacientes que precisam destes serviços, irá acontecer amanhã, quinta-feira, dia 31 de março, às duas horas da tarde, o espetáculo Talentosamente, 14 anos de arte, cultura e saúde mental. O evento acontece no Cine Teatro Nininha Rocha, no Centro Municipal de Cultura, com entrada gratuita. Procon esclarece. Alguns consumidores têm dúvidas na hora de pagar boletos vencidos em feriados ou fins de semana. O Procon Uberlândia esclarece como deve ocorrer a cobrança pelas empresas emissoras de boletos e instituições bancárias. É importante entender que o pagamento não precisa ser realizado antes da data do vencimento, já que a legislação federal estabelece que o pagamento pode ser realizado no primeiro dia útil seguinte, sem cobrança de juros e multas. Caso o consumidor não efetue o pagamento no primeiro dia útil seguinte ao vencimento, quando este ocorrer ao fim de semana, por exemplo, os juros serão cobrados a partir do vencimento original. Agente-se buscando incentivar a conscientização sobre o autismo, a Prefeitura promove o Workshop Autismo, Inclusão, Socialização e Estratégias. O evento acontece hoje e amanhã no Auditório Cícero Diniz da Prefeitura. E você é nosso convidado. Participe! Você também pode acompanhar a programação de hoje ao vivo nas redes sociais na Prefeitura. E tem evento cultural a caminho. A Prefeitura promove nos dias 1º e 2º de abril a primeira edição do ano da Feira de Cultura. O evento acontece no Centro Municipal de Cultura e traz expositores selecionados via edital. Tem artes de vários segmentos, culinária e diversas atrações culturais. O evento traz ainda exibições no Cine Teatro Nininha Rocha e muita música com Alex Mororó, Aline Teixeira, Vitrine Viva, Murilo Cortes e Banda Municipal. Chino de Notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Jornalista responsável pela edição Biamontes. Responsável técnico Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.